No episódio de hoje, o terceiro episódio sobre PTZs, nós já aprendemos a instalar, nós já aprendemos a fazer streaming para VMIX, para YouTube sem placa de captura, e hoje nós vamos fazer streaming para Facebook ou YouTube, também somente com uma câmera PTZ e com um computador, apenas. Se o assunto te interessou e você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, faça sua inscrição, ative notificações, porque aqui o conteúdo vem depois da vinheta. Pois bem, eu sou o Marcos da Sigma e esse é o nosso terceiro programa sobre PTZs. Nós aprendemos no episódio 1 a instalar, configurar e operar três câmeras PTZ juntamente com a mesa controladora. Aprendemos a configurar um roteador, colocar essas três câmeras, mas a controladora, tudo numa mesma faixa de IP e como operar tudo isso. Vamos dar uma revisadinha nisso, né? E para falar hoje de streaming, a gente no episódio 2 já abordou como fazer o streaming para que o sinal da câmera apareça na rede e você possa captar no OBS ou no VMIX. evidentemente com qualidade de streaming, aí não é a qualidade do SDI ou do HDMI presentes na câmera, tá? E lembrando que este modelo, onde nós desenvolvemos esses três programas, é em cima de um modelo não NDI, é o modelo tradicional, 20x de zoom, com saída SDI, saída HDMI simultâneas e que faz streaming, tá? E falando em saídas, as saídas de sempre Full HD, desde 1980 a 60p, a qualquer combinação de sinal Full HD, passando por 59, 94, 24, 25 frames, tá? Todas as possibilidades aí de frame rates possíveis. E que também a câmera é possível também ser controlada, além de via IP, como nós mostramos, também pelos protocolos RS422 e 485, protocolos analógicos. Então, relembrando um pouquinho, a gente aprendeu que dá tanto para acessar e controlar as câmeras pela controladora, como pelo IP. Vamos ver aqui, eu estou com essa câmera aqui, olha, bonitinha, sendo controlada aqui e com alguns presets já pré-definidos, olha, eu estou aqui no número IP, aqui, olha, 0.165, já estou com ela bonitinha e controlando, olha, aqui eu tenho no meu preview como controlar aqui, olha, independente do controlador, até simultâneo ao controlador manual, posso fazer tudo, operar em modo automático, em modo manual e toda a configuração que nós vamos ver sobre como fazer, como já vimos alguma coisa, e como fazer stream. A gente também falou de um super brinde para você que tem uma C1, para lembrar aí que a Sigma dispõe para você de um super e-book, tá? Um super e-book que está aqui, olha, que é chamado de O Universo da PTZ. Deve ser algum gênio que escreveu isso aqui, deixa eu marcar sobre isso. Ah, então, então aqui fala tudo sobre o PTZ, tá? Inclusive isso que nós vamos abordar hoje aqui, olha, como fazer stream com uma PTZ, olha, para o Facebook, para o YouTube, como adicionar uma PTZ no OBS, sem placa de captura e tudo mais. Deixando claro que esse é o streaming que vai para o YouTube, para o Facebook, tá? Então, o ideal, se você quiser trabalhar totalmente sem cabo SDI, é o modelo NDI, que aí vai tudo pela rede com qualidade máxima. O que nós mostramos no episódio 2 é como fazer o streaming, como captar esse streaming para o seu OBS, ou para o seu VMIX. Então, falando só algumas coisas importantes, né? Porque tivemos algumas perguntas, né? Então, algumas coisas importantes que nós vimos nos dois últimos episódios. Primeiro, coloquei uma... Como que a gente conseguia o número IP de uma câmera? Ora, ligava a câmera no HDMI, por exemplo, no monitor, e observava que ela fala qual é o IP dela. Porém, e se essa câmera está lá em cima, está lá no teto, eu vou ter que pegar, puxar um cabo? Não precisa, né? Você pode descobrir o número IP de todas as câmeras da sua rede. Aí eu ensinei uma dica de Windows. Vem para mim aqui, ó. Então, eu dava aqui um janela R e CMD. O comando era ARP espaço barra A, tá? Esse comando te dá todas as câmeras, todo o universo de PTZs. Aqui eu já sei que a minha, eu tenho a 165, a 163, a 165, a 173 e a 189. São todas as PTZs instaladas na minha rede, tá bom? Caso não tenha esquecido, né? Queira descobrir o número IP. Outra coisa, para a gente fazer o streaming, coisas importantes. Você precisa, para a sua rede, você precisa saber algumas coisas importantes. Quem é? Principalmente quem é Gateway e quem é DNS. No nosso exemplo de laboratório aqui, eu peguei um roteador, né? No episódio 1, um roteador, chamei ele de 192.168.5.1. Ele passou a ser o meu Gateway. Às vezes você quer colocar, que nem nós aqui, essas câmeras estão na rede da Sigma. Então, eu quero descobrir qual é o Gateway, qual é o DNS dessa rede. Assim como você pode passar por esta dificuldade aí, né? Muita gente, às vezes a área de vídeo, não necessariamente é dissociada do TI na produtora. Não precisa necessariamente, é claro, sempre o acompanhamento do TI é importante. Mas, algumas coisinhas simples assim você pode fazer por você. Por exemplo, você quer descobrir o Gateway e o DNS da sua rede. Tem um comandinho muito simples. Você vai nas configurações da sua placa de rede, tá? Vem aqui, ó, Ethernet. Alterar configurações do adaptador. Dá um clique direito aqui e dá aqui, ó, Status. No Status, você clica aqui em Detalhes. No Detalhes, você vai ter aqui, ó, quem é o Gateway. O meu é 192.18.01. E quem é o DNS, o seu servidor de internet, ó. Quem é o ponto? Qual é o nosso servidor? 192.18.0.10. Descobrindo isso, tendo esses dois parâmetros, você pode fazer sua câmera streamar. Você pode fazer o que você quiser em termos de streaming. Vamos te falar o passo a passo de como seria pra fazer no YouTube. Vem comigo. Olha só. Eu vou começar aqui de um ponto no YouTube aqui e dou um mais. Transmitir ao vivo. Escolha aqui, ó. Fazer transmissão. O que me interessa aqui, ó, o comando da URL stream, esse cara aqui, ó, YouTube barra live e esse cara aqui, ó, que é a chave da transmissão. Essas duas informações são imprescindíveis pra eu fazer uma transmissão, um stream pro YouTube da minha PTZ. Então, agora eu vou na minha PTZ e a primeira coisa, eu vou ver na minha Ethernet se na Ethernet o gateway está correto. Olha só. Lembram que eu tenho o meu gateway aqui, é 192.168.0.1. Perfeito. Meu gateway está perfeito. E agora eu vou no DNS, ó. No DNS, eu já sei que é o 0.10. E aqui uma dica, né? No DNS alternativo, tu põe aqui 8888, que é da Google. Aí dá um save pra vir aqui em Stream Publish. Pra você fazer para YouTube, é a porta 1935. Deixa eu mostrar aqui pra você que vai pedir o seu e-book, ó. Como streamar para YouTube. Olha só o passo a passo aqui, gente, ó. E, olha, conferindo, conferindo o DNS, conferindo o gateway, o gateway, o DNS. E, ó, criando um ponto de publicação, tudo passo a passo. E aqui, ó, a porta 1935 e onde eu vou colocar os dois comandos. Primeira coisa, RTMP. Ela também faz RTSP, que nem nós fizemos para a nossa rede interna, para aparecer lá no OBS, no episódio passado. Hoje nós vamos fazer RTMP. O endereço aqui, ó, são essas duas linhas. Olha só, essas duas linhas que eu vou... São essas duas linhas, ó. O meu host vai ser a linha de comando do YouTube, tá? E o meu stream name, tá? Olha, então o que eu vou fazer, ó. Eu vou copiar a URL. A minha URL vai ser o host address. E o stream name será exatamente a chave, tá? Essa chavinha aqui, ó. Vou copiá-lo e vou para as configurações da minha câmera e dou um control V. Salvei e habilito aqui, ó. Enable stream. Como seria para fazer a mesma coisa para o Facebook? Vídeo ao vivo. Você vai selecionar aqui o vídeo ao vivo. Nesse cara, ó. Software de stream. Que ele vai te dar a linha de comando, ó. A chave do stream vai ser exatamente igual nós fizemos para o YouTube, tá? Só vai mudar a porta, ó. Chave de stream. Eu já vou copiar, ó. Vou copiar a chave de stream. Ó, a minha chave de stream vai ser aqui, ó. Stream name. E o meu host address. Abre aqui configurações avançadas, tá? Copiar a URL do servidor, ó. Venho aqui e vai ficar aqui no lugar do host address. Habilitei. Salvei. Só isso. Então você tem condição de mandar ou para o Face ou para o YouTube. Usando apenas, apenas uma câmera. Lembrando que como você está usando uma única câmera, ela tem uma entrada de áudio. Uma entrada line. Então você pode entrar a sua fonte para não ser só imagem. Você vai ter que entrar áudio aqui, inline, para você ter áudio e vídeo no YouTube, no Facebook. Utilizando apenas uma câmera PTZ. No caso aqui, a C1. Então esse aqui foi o terceiro programa. E se você perdeu os outros dois, você perdeu um montão de conteúdo. Você perdeu muito conteúdo. Se você quer aprender a instalar câmeras PTZ. Isso não vale só para a C1. O conhecimento, as PTZs, elas funcionam de uma forma similar. Resguardando menu, resguardando recursos de câmera. Essa aqui, por sinal, tem SDI, HDMI. Agora tem câmeras que tem menos recursos, mais recursos. Porém, a forma IP de tratamento, de instalação, é basicamente a mesma. Então você que quer aprender a trabalhar com câmera IP, é a sua oportunidade. Consulta aí os últimos três programas. Esse aqui, os dois anteriores. E no canal da Sigma, você tem muito mais material ainda sobre PTZ. Tem mais um vídeo feito, um pouco mais longo, sobre instalação. E com mais detalhes. Nós priorizamos alguns outros detalhes das câmeras. Então isso vai tudo complementar o conteúdo que a Sigma tem o prazer de passar para você. E te vejo no próximo episódio. Então nós configuramos dessa forma. Não vai colocar eu abaixando e levantando não, né? E no próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí